Música Olha a mulherada tá fazendo bonito Bom, eu tô com esse pano de fundo aqui As mulheres do ring lutando boxa Essa torcida imensa Também tem música, diversão Aqui está acontecendo a segunda edição do New Champion E aqui que eu digo é a Alphaville Então vem com a Mendoim Comunicação Que você vai acompanhar tudo desse evento Então prepara o seu protetor bucal E também o seu facial Que hoje tem fight Quando iniciou o New Champion A gente pensou em só lutas de iniciantes Para as pessoas que queriam fazer uma luta E aí surgiu outras oportunidades A gente colocou não só essas lutas Essas lutas de maitai, boxe, jiu-jitsu Submission E aí lutas profissionais de MMA Música Música Punderson, você tinha mais de 100 quilos Agora com... Não precisa lembrar muito dessa parte, né? Mas agora com cerca de 79, 78 quilos Você acredita que esse processo aí Desde que você foi diagnosticado Com a esteotose hepática Processo da depressão O esporte de fato foi um divisor de águas? Com toda certeza O esporte é uma coisa que muda a vida de várias pessoas Eu entrei por saúde, peguei gosto E agora foi, já era Fala um pouquinho então, assim, por quê? Primeira luta, como é que está esse momento? Ah, uma hora a gente tem que fazer, né? Então eu resolvi que é agora E vamos pra cima E dar o melhor E tentar fazer mais até Depois dessa continuar fazendo Mas foi por pressão do seu mestre? Ou foi porque você quis? Na verdade eu acho que é aquela coisa Uma hora tinha que ser E eu achei que tinha que ser logo Então vamos fazer logo Qual que é a tática agora pra luta? Não faço ideia Estou agora sem pensar em nada Mas quando chegar a pensar em tudo E fazer tudo que eu aprendi no treino Fazer rir não é uma alternativa? Também, pode ser De repente se enrolar, né? Eu gosto que seja tudo muito natural, né? Acho que se der certo, vai dar certo Já era Veio pra ganhar ou veio naquela da esportiva? Ah, queria ganhar, né? Se ganhar vai ser muito bom Mas também se não ganhar Valeu a pena só ter vindo Subir no negócio e lutar Já é uma coisa que muita gente treina Há muito tempo E não tem vontade Ou não se sente apto Eu já quis quebrar logo essa barreira E subir logo e lutar logo E acabar a história E não tem vontade E não tem vontade E não tem vontade E não tem vontade Porque eles precisam A primeira foi muito boa a edição, só que ficou pequeno, a segunda a gente deu um crescimento no evento aí, acredito que o terceiro vai ser melhor ainda.